Eu vou mandar para vocês agora o link do YouTube, para quem quiser disparar pelo WhatsApp, para acompanhar. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Vou mandar agora aqui para vocês o link específico do canal para disparar pelo WhatsApp. Já estamos lá. Já está no WhatsApp do prédio. Holanda. Já está. Já está. Já está. Já está. Bom dia, meus amigos. Eu sou bom. Bom dia, meus amigos. Estava terminando uma aula. Opa! Estava terminando uma aula. Estivei correndo de uma aula e entrei aqui. Só mudei a sala. Muito bem. Prazer em conviver. Prazer em encontrá-los aqui. Prazer em encontrar aí André, Marcelo, meu amigo Fred. Bom dia, querido. Um abraço. Um abraço a todos que estão presentes aqui também. Muito bem. Vamos. São 11 horas em ponto. Vamos dar início. Então, a mais um evento virtual ao vivo do Instituto Silvio Meira. É permitido pelo Zoom e todo o nosso canal aí no YouTube. E esse evento também é muito especial que vai contar com a conferência do professor Fred Didier Júnior, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, membro da academia, meu contrário na academia brasileira de direito, um dos maiores professores de direito processual do nosso país, um dos pais do pós-doutor de 2015. E nesse evento vai ter o debate também de dois grandes juristas paraenses, meus amigos, o professor José Henrique Mouta, que também é co-doutor pela Universidade de Lisboa e membro da nossa academia paraense de medidas jurídicas, e o professor Marcelo Holanda, que é doutor pela UFPA, membro do nosso Instituto Silvio Meira e um grande professor também de direito processual. Sem mais delongas e de maneira muito objetiva, o professor Fred Didier, mais uma vez, agradeço o seu honroso, aceita o nosso convite, seja bem-vindo, a sala é sua, a turma também, peço aos demais que desativem o seu líder, o seu áudio somente, fica no líder, o pessoal Holanda, o professor Fred Didier, a turma é sua, fique literalmente à vontade. Muito obrigado, muito obrigado, meus caros, bom dia a todos, bom dia a todas. André, obrigado pelo convite, você, como sempre, muito gentil comigo, Marcelo Mouta, prazer estar com vocês aqui. Eu vou fazer uma exposição introdutória do tema, depois a gente abre para as dúvidas, debater, para ficar um negócio mais dinâmico, menos dispositivo. O tema saneamento e organização do processo é um tema muito caro para mim, não sei se por uma ilusão, não sei se ilusão de minha parte, mas eu realmente acredito que esse instituto, bem aplicado, ele não só faria com que os processos fossem mais bem conduzidos, como as decisões seriam melhores. Então, é preciso ver que há determinados institutos que dizem respeito à boa condução do processo e ponto. Há outros institutos processuais que levam a uma boa condução do processo e um aprimoramento da decisão, da qualidade da decisão. E o saneamento e organização do processo, tal como está aqui regulado o código, eu acho que é um dos pontos altos do código, no meu modo de ver, é um dos pontos altos, é um dos trechos em que o código mais sofreu mudança. não sei se é possível ver, eu tenho um código confrontado que eu faço com o Javi e quando o texto do artigo do código novo, ele é diferente do código passado, ele vem em vermelho, não sei se dá para ver aqui, mas olha a quantidade de vermelho que tem, isso aqui significa que o correspondente, o artigo 357 que corresponde ao 331 do código passado, ele é uma outra coisa, ele institui um outro sistema de saneamento e organização, não por acaso, o código ele inclusive traz um nome, saneamento e organização do processo, que é um nome que não existia antes. Foi até eu que sugeri isso aqui, esse capítulo aqui quem montou fui eu, por isso que eu sou tão entusiasmado com o tema, então vocês têm, claro, evidentemente levar em consideração esse meu entusiasmo, mas eu realmente acho que isso aqui é um momento alto do código, foi claramente inspirado na legislação portuguesa, inspirado, mas a gente avançou muito, muito além da legislação portuguesa, e ele exige que nós, professores de processo, reconstruamos a nossa, a nossa aula sobre esse assunto. A começar que agora o saneamento do processo e a organização do processo, quer dizer, esse ato, essa decisão de saneamento e organização, ela deixa de ser vista pelo código como uma atribuição exclusiva do juiz, como era no código passado. O código passado colocava o saneamento e organização como uma tarefa do juiz, dentro da distribuição de tarefas que parte de juiz tem que fazer, exercer no processo, o código passado colocava o saneamento e organização como algo que caberia ao juiz fazer. E essa é a linha do 357, 357 novo, caput. Só que o 357 caput, que cuida do saneamento da organização no padrão anterior, feito pelo juiz, é apenas um dos dispositivos do artigo 357. Porque o 357 deixa claro que agora o saneamento pode ter mais duas outras variações. Além do saneamento clássico feito pelo juiz, uma decisão dele, em que ele organiza monocraticamente o processo, olhando para trás, vendo se está tudo ok e projetando para o futuro, para organizar o processo para a instituição, o código coloca mais duas modalidades de saneamento. Um saneamento feito pelo juiz e pelas partes, um saneamento compartilhado, juiz e partes. Então, o juiz marca uma audiência, parágrafo terceiro do 357, marca uma audiência para, juntamente com as partes, juntamente com as partes, organizarem o processo em consenso. Aquilo que se chama de saneamento compartilhado, aquilo que se chama saneamento compartilhado, que foi objeto de uma reflexão muito importante de Paulo Hoffman, na sua tese de doutorado, um livro que precisa ser resgatado. Paulo Hoffman abandonou a gente, mas a gente precisa resgatá-lo, trazer-o de volta, pelo menos a tese de doutorado dele, porque foi a inspiração, a tese de doutorado de Paulo Hoffman foi a inspiração para isso aqui, e é indiscutível isso. E veio de uma sugestão de um juiz do Espírito Santo, durante a tramitação do CPC, esse juiz, o grande contrário terceiro, eu dei uma ajeitada na redação, mas a ideia dele, inspirado no trabalho de Paulo Hoffman, e traz um ponto interessantíssimo, porque, veja bem, a participação das partes no saneamento é fundamental, porque elas sabem do litígio muito mais do juiz. O juiz tem 10 mil processos na vara, o juiz é um terceiro em relação ao litígio, ele está pegando aquele processo pela primeira vez, muito provavelmente. Se não houve tutela provisória lá no início do processo, esse é o momento em que o juiz vai pegar os autos, para poder conhecer o caso. Então, se o juiz pega os autos, percebe que o caso é um caso que é mais complexo, que exige uma compreensão de detalhes, de nuances, ele traz as partes, porque as partes conhecem o litígio e com elas constrói a organização, com elas define quais são as provas que serão produzidas, o objeto de cada prova, o calendário, traça o calendário a partir dali. Tudo isso pode ser feito nesse saneamento compartilhado. Na semana passada, hoje é segunda, na sexta-feira, eu participei de um evento na escola da magistratura de Sergipe, magistratura do trabalho de Sergipe, só com o juiz do trabalho, e a doutora Alice Aline, doutora Aline, ela disse que está aplicando o parágrafo terceiro nas causas trabalhistas sem previsão legal, aplicando o artigo 15 do CPC. Quando ela percebe que o caso trabalhista é um pouco mais complexo, a primeira audiência trabalhista passou a ser essa, e ela organiza junto, porque a CBT não previu esse ato de saneamento, não há essa previsão na CBT. Então, ela achou esse parágrafo terceiro muito importante, e o que é que aconteceu? O número de impugnações de validade da decisão dela diminuiu. Ela passou a decidir de modo mais fácil. Você veja que coisa, veja que coisa importante. Mas esse é apenas o segundo modelo de saneamento. Eu disse que havia três, né? O código passado só previa um, que o correspondente hoje é o CAPT 357. O código novo, além do CAPT 357, traz o parágrafo terceiro do saneamento compartilhado, e tem um terceiro. O terceiro modelo é o do saneamento consensual, saneamento de organização feito por acordo das partes. As partes celebram um acordo de organização do processo, levam esse acordo para ser homologado pelo juiz. É o que diz o parágrafo segundo do 357. Aqui não é um saneamento construído pelas partes e pelo juiz. É uma organização do processo feita pelas partes, e elas trazem o processo organizado para o juiz. E aí, vejam, para o juiz homologar, vejam algumas coisas. Nós estamos diante de um negócio processual, de organização do processo. Nós estamos diante de um negócio que precisa de homologação, o que é raro. Um dos raros casos do ordenamento jurídico brasileiro, em que o negócio processual exige homologação. Terceiro, esse negócio é um exemplo daquilo que a doutrina chama há um bom tempo de negócio de certificação. O que é um negócio de certificação? É um negócio em que se consensua certeza sobre algo que está em dúvida, sobre algo a respeito do qual há dúvida. Então, esse parágrafo segundo do 357 permite, por exemplo, que as partes elaborem uma lista, percebam que coisa interessante, elaborem uma lista com o rol de todos os fatos incontroversos. Então, veja, haverá um acordo sobre o que é incontroverso, o que parece uma contradição, mas não é. As partes concordam que, em relação a tais fatos, não há concordância. De modo que, se você consensua em torno do objeto do dissenso, você acaba de definir o objeto da prova. Você está delimitando o objeto da prova. Do mesmo modo, esse acordo pode ter por objeto a definição de quais são os fatos incontroversos. Então, haverá um consenso quanto ao consenso. Esse consenso de que há consenso em torno dos fatos também facilitará na organização da prova, porque a prova sobre esses fatos, sobre os quais há consenso de que há consenso, não haverá prova. Neste acordo, as partes podem redistribuir o ônus da prova. Neste acordo, as partes podem definir as questões de direitos relevantes e, portanto, delimitar a área cognitiva da atuação judicial. Nesse acordo, as partes podem ampliar ou diminuir o objeto litigioso do processo. Ampliar ou diminuir o objeto litigioso do processo. Portanto, é um acordo de redefinição dos limites da cognição do juiz. O que significa, do ponto de vista prático? Imagine, para simplificar, que o autor tenha trazido dez questões na sua petição inicial e o réu tenha trazido mais dez questões na contestação. Há, portanto, vinte questões sendo suscitadas no processo. As partes podem fazer um acordo de saneamento e reduzir-as para quinze. Ignore as outras aí. Agora a gente vai debater só essas quinze aqui. Então, haverá uma redução cognitiva, como pode haver uma ampliação cognitiva. E o certo é que, como esse acordo é um acordo que precisa ser homologado, uma vez homologado, ele é que delimita a cognição. A cognição passa a ser aquela. Isso repercutirá, percebam, meus caros, na hora da elaboração da sentença. Porque, na motivação da sentença, a gente sabe que o juiz tem que enfrentar todas as questões. Inciso 4 do parágrafo 1º do 439. Mas todas as questões, se houve saneamento consensual, são todas as questões dos limites do saneamento consensual. E não são todas questões originárias. São aquelas que foram filtradas e que foram coadas, para o pessoal um coador, foram coadas pelo acordo de organização do processo. Você vai dizer assim, mas, Fred, isso aí não existe, ninguém vai fazer esse acordo. Por que ninguém vai fazer esse acordo? É do interesse de quem? É do interesse do autor esse acordo? O que é o interesse de que o processo se prossiga, de modo que a instrução não seja algo completamente caótico? O que é o interesse? Então, depende muito da atuação dos advogados. Primeiro, os advogados têm que saber disso. Saber que isso é possível. Depois, propôs para o advogado da outra parte. Eu me lembro, meus caros, só para arrematar essa primeira parte da minha exposição, nós temos o saneamento clássico, que é aquele feito pelo juiz monocraticamente, 357 capos. Nós temos o saneamento compartilhado pelo juiz e pelas partes, parágrafo 3º do 357. E nós temos o saneamento consensual, que é o trazido pelas partes e homologado pelo juiz, parágrafo 2º do 357. Esses três. Logo que o código, só para arrematar essa primeira parte, logo que o código entrou em vigor, o código entrou em março. Em agosto daquele ano de 2016, eu fui chamado por uma... contratado por uma ré, por uma empresa ré, para... Veja que coisa. Depois de tanto tempo de advocacia, eu fui contratado para ir para uma audiência. Contratado para ir para uma audiência. Quer dizer, meu escritório já foi contratado para ir para uma audiência. A audiência de saneamento compartilhado, que o juiz marcou. O juiz marcou essa audiência de saneamento compartilhado e a empresa não sabia o que era. Nem o jurídico interno da empresa, nem os advogados que prestaram serviço para a empresa. Então, ela achou melhor, já que era uma coisa nova, contratar nosso escritório para ir para esta audiência. E para esta? Pois bem, os caras, fomos para a audiência, preparados para fazer o saneamento compartilhado. O advogado da outra parte foi pensando que era uma audiência de juizado. Tentativa de acordo. não sabia nem de onde estavam vindo as coisas. A gente reorganizou o ônibus da prova, aperfeiçoou a contestação. A gente não tinha feito a contestação. A gente já estava apresentado. A gente trouxou agora. Trouxemos coisas novas para a contestação e tudo maravilha. E ele não se opunha a nada, pronto. Não se opunha a nada, está ficando. A gente organizou o processo. Tudo consensualmente. Até ganhamos depois. Saiu a sentença. Favorável ao nosso texto. A gente tinha improcedência. O autor nem recorreu. Eu estou julgando a sentença. Acaso raro, mas foi isso que aconteceu. Eu não estou dizendo que ganhamos por conta disso. Seria uma previsão, seria uma alucinação. Não tenho como provar isso. Eu só estou dizendo que aconteceu isso. Nós fomos para a audiência, organizamos o processo e acabamos ganhando. Se tem nexo de causalidade, não tenho como dizer. Mas que foi isso que aconteceu, aconteceu. Então, isso aqui é um regramento muito forte de aprimoramento da atividade judicial. Muito forte. Seguem duas questões que eu quero fazer, específicas. e depois eu vou fazer uma última consideração. Aí eu termino a minha apresentação inicial para a gente começar com o debate. Duas questões que eu quero fazer. A primeira é a seguinte. Primeiro, é que o 357, o CAPT, ele tem cinco incisos. Tem cinco incisos. E esses incisos correspondem àquilo que seria o conteúdo do saneamento. Seja o saneamento monocrático, consensual ou compartilhado. O que pode ser saneado, organizado, é isso aqui. A pergunta que eu faço é, esse rol é exemplificativo? Exemplificativo? Ou é taxativo? Ou seja, a decisão, o ato de saneamento da organização tem que ter este conteúdo, e só este conteúdo. Ou este conteúdo é apenas um exemplo do que pode estar neste momento? A minha resposta é que isso aqui é um rol exemplificativo. Vou dar um exemplo claro. Imagine a micro-escura. delimitar poderes de a micro-escura. Cabe ao juiz delimitar os poderes de a micro-escura? 138 parágrafos segundo. E é um ato clássico de saneamento, de organização do processo. A segunda pergunta que eu faço é, o parágrafo terceiro do 357, ele fala em, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito. O que quer entender é que o saneamento compartilhado, ele supõe complexidade. Fática ou jurídico. A pergunta que eu faço é, em casos não complexos, ainda assim, cabe saneamento compartilhado? Ou, isso aqui é apenas uma diretriz, em casos complexos, a diretriz é que marca o saneamento compartilhado. Mas, se o caso não for complexo, isso não é um obstáculo que você marca. Claro que não é um obstáculo. Você pode marcar um saneamento compartilhado em qualquer processo. Porque, se cabe saneamento consensual em qualquer processo, cabe saneamento compartilhado em qualquer processo. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. E, para terminar, essa é a minha primeira parte da exposição, para deixar as perguntas para os meus colegas aí, para a gente debater. Vem outro ponto, que é o seguinte. E o papel disso num processo coletivo? Só que, perceba que um dos dramas do processo coletivo brasileiro é a falta de previsão expressa para um momento que é daquilo que se chama nos Estados Unidos de certificação do processo coletivo, de validação do processo coletivo, de constatação de que está tudo ok. A gente pode construir a nossa certificação coletiva, entre aspas, a organização do processo coletivo com base no 357, delimitando o grupo titulado direito coletivo, delimitando os critérios para identificar um membro do grupo. São dois grandes problemas, porque, com isso, você resolve o problema de coisa julgada, de dependência, de eficácia da decisão coletiva ou do plano individual. Um orientando meu, chamado João Paulo Lordelo Tavares, fez doutorado comigo. A tese doutorado dele foi sobre o 357 aplicado ao processo coletivo. Saiu agora, chama-se Decisão de Saneamento e Organização do Processo Coletivo. Uma tese doutorada importantíssima, porque dá um rendimento incrível a um dispositivo que já em si já é muito rentável, mas que, aplicado ao processo coletivo, assume proporções épicas. Eu provoquei João Paulo a escrever sobre isso, a gente dialogou bastante, porque esse é um tema muito caro para mim, que eu defendo no meu livro de processo coletivo, mas ele levou às últimas consequências, às minhas ideias, ele transformou a outra coisa, a ponto de eu ter sugerido, eu minutei um texto, o CNJ está para produzir uma recomendação em tema de processo coletivo. com a consolidação de boas práticas de processo coletivo para recomendá-las aos juízes. E um dos itens da recomendação é exatamente o uso do 357 com um conteúdo específico de processo coletivo, exatamente porque esse conteúdo aqui não é exaustivo. E veja que isso vale também para o IRDR, na verdade, para o julgamento de casos repetitivos. A decisão do relator lá no julgamento de casos repetitivos é muito importante, porque cabe a ele organizar, definir claramente qual é a tese, definir as regras de participação de terceiros, definir os critérios para identificar os processos que vão ser suspensos ou não, definir as regras sobre se haverá suspensão parcial ou não, se houver acumulação de pedidos. Isso tudo pode ser feito, na verdade, tem que ser feito na decisão de organização do IRDR ou dos recursos extraordinários repetitivos, a partir do artigo do 357. Eu defendi essa tese num artigo que publiquei com Sofia Temer em 2016, que é exatamente decisão de organização e saneamento do julgamento de casos repetitivos. Logo que o Código começou a entrar e ligou, publiquei esse artigo na Repro e a ideia era pegar o 357 e levá-lo também lá para cima para o julgamento de casos repetitivos, porque a gente sabe que uma boa decisão de organização do IRDR resolverá uma série de problemas, sobretudo em relação ao precedente que viesse formar. Então, eram essas as considerações iniciais, meus caros. Muito obrigado pelo tempo. Vamos agora esperar o massacre que está vindo por aí. Aquele abraço. Obrigado, professor Edginho, pela sua exposição. Agora, passo a palavra ao professor Jarek Mouta, que é pós-doutor pela Universidade de Boa, para suas considerações e as perguntas. Professor Mouta, a sua. Obrigado, André, meu caro André. Parabenizo o Instituto Silvio Meira por mais esse evento aqui na Cátedra de Processo Civil, comigo, coordenando eu e o professor Marcelo, nós dois como coordenadores dessa cátedra. Então, é um evento muito importante contar com a presença do professor Fred, que a nossa amizade, nós falamos isso semana passada, aliás, esse período que nós estamos em casa está fazendo nos aproximar. Nós já fizemos uma live aqui, há mais duas semanas sobre o mandato de segurança e agora estamos juntos de novo. É sempre um grande prazer reencontrar o meu mestre, o professor Fred, que é professor de todos nós. Então, obrigado, Fred, por esse tempo aqui de estar dialogando com o Instituto Silvio Meira. É motivo de muita honra para a gente contar com a sua presença e ter o conhecimento em um assunto tão importante. E eu quero logo lembrar, Fred, que se esse 357 é muito caro para você, o 356 é muito caro para mim, que é o fracionamento decisional, o fracionamento do objeto litigioso. Mas eu começo a minha observação. Eu queria fazer três grandes comentários. Eu comentei, na verdade, aqui esse introdutório e depois três grandes comentários que eu queria ouvir o Fred. Mas a minha primeira observação não é nem uma pergunta. É que, infelizmente, Fred, a gente vê os institutos proativos em relação à produção jurisdicional, produção judicial, desmembramento do objeto litigioso. E aqui a organização de uma boa fase instrutória, uma fase instrutória de qualidade. A gente dá a ver que, infelizmente, muitos juízes não fazem isso. Muitos juízes ainda chegam, por exemplo, no julgamento conforme o estado do processo, não observam, por exemplo, que um dos objetos estão a ponto para julgamento. As mesmas partes não pedem julgamento desse fato parcial. Ainda vejo muito isso. Uma situação que há clara possibilidade de julgamento parcial. As pessoas não peticionam requerendo o fracionamento decisional, como eu gosto de mencionar. Então, é uma questão ainda que a gente precisa debater. Importantíssimo esse momento para a gente criar ainda mais a cultura dos nossos alunos que estão aqui presentes, nossos colegas profissionais. Estou vendo o professor Clóvis, estou vendo vários membros aqui do Instituto dos Advogados do Pará presentes. O professor Luiz Antônio também aqui. Para a gente criar mais ainda essa cultura de dialogar com o judiciário para fracionar o objeto, que é a minha praia, lá no Precípio Meia, e aqui a nossa discussão específica para contribuir para uma boa fase instrutória. Ainda vejo muita falha, Fred. Então, é aqui um depoimento de quem ainda não está observando na prática a força desse Instituto, a força do 357, a força do saneamento compartilhado. Então, a primeira observação é em termos de frustração, digamos assim, que eu coloquei aqui, dos desmembramentos processuais. Eu queria te fazer uma observação, na verdade, o Fred não mencionou, eu acho que deixou justamente para os debates, que envolve um tema interessantíssimo, que também é muito caro para mim, que é a questão das estabilizações processuais. Estabilizações processuais, tema que também é muito caro ao nosso amigo professor Cabral, e tema que eu trabalhei lá na Coisa Julgada e Resolução Parcial de Mérito. E aqui, nesse 357, existe um instituto seríssimo, importantíssimo, que é o Instituto da Estabilização do Saneamento. Lá, o Fred comentou o parágrafo segundo e o parágrafo terceiro, mas eu acho que foi de propósito, não combinamos, mas combinamos para a gente ouvir o nosso grande mestre sobre isso, que ele menciona aqui as estabilizações. É uma das modalidades de estabilização, aqui com um corpo diferente da estabilização da tutela antecedente e com um corpo diferente da estabilização lá do 926 do Código. Mas o Código utiliza a palavra estabilização. E não é de hoje que se discute, o Fred também sabe disso, a questão da preclusão para o juiz. Então, o que se deve entender nesse sentido de estabilização? Se ele, por exemplo, resolver aqui uma questão processual rejeitando, suscitada pelo réu e as partes não apresentando essa petição de esclarecimento, essa estabilização permitirá uma reanálise ou isso é uma preclusão para o juiz, aí lembrando até também o trabalho do nosso querido Daniel Assumpção, que nós também tivemos a oportunidade de conversar com ele. O que seria essa estabilização? Aí eu me pergunto ainda nesse tempo, eu como advogado, eu acho que é uma grande dúvida do advogado, se tiver alguma questão ali resolvida, passível de agravo, que seja aquele rol taxativo mitigado, aquele guarda-chuva ampliado pelo tema 988 do STJ, essa petição de requerimento, de ajuste, de esclarecimentos, ela impediria o prazo recursal via agravo ou via embargo de declaração? Ou é melhor fazer as duas coisas? Qual é a natureza jurídica dessa petição de esclarecimento? E dois, nesse tema, qual é a consequência dessa estabilização advinda desse saneamento compartilhado? Em cima disso. Essa seria uma pergunta que eu queria te fazer. Vai um por um ou eu faço logo tudo? Como é que você prefere? Tenho mais duas observações. Faço logo? Você tem que liberar isso, André, liberar o microfone do Fred. André, eu tenho que liberar. Então, bom. Agora, Fred, quer falar logo? Bate pronto, assim, a gente vai batendo uma bola? Deixa eu responder, senão vai ficar um acúmulo grande. Veja, esse tema é um tema muito importante, né? Acho que a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro ponto. A discussão sobre se a decisão de saneamento em matéria processual ela estabiliza se o juiz, por exemplo, rejeita uma alegação de legitimidade. Então, ele aceita que o processo prossiga. Rejeita uma alegação de falta de interesse de agir. Rejeita uma alegação de falta de alegação de inépcia da petição inicial. Enfim, ele rejeita, né? Porque a decisão que acolhe é o processo ser instinto. Então, ele rejeita as decisões e o saneamento que rejeitam defesas processuais do réu. Se isso estabiliza ou não é um tema antigo desde o Código 133. E eu, na minha tese de doutorado, eu criei um item na tese que é uma tese sobre pressupostos processuais e condicionação para defender que as decisões, o juízo positivo sobre a admissibilidade do processo, o positivo, portanto, aqueles que dizem que as condicionações estão presentes, os pressupostos estão presentes, também precluiria. Também precluiria. Eu sempre defendia que tem que precluir. Sempre. Mas é um tema geral. Ora, vamos para o tema específico, que é o parágrafo 1º do 357. Vou contar a história desse dispositivo. Quem escreveu esse dispositivo fui eu. Essa redação é minha. Veja que usa o termo estável, não usa precluso e foi proposital. Por que proposital? A ideia era deixar o sistema um pouco aberto. Algo para ser construído sem fechar. A ideia era ser um instituto novo para que a prática fosse desenvolvendo um mecanismo de estabilidade para não deixar essa decisão de saneamento instável ou permanentemente podendo ser questionada. Então, esse foi o propósito. E veja que não se fala em embargos de declaração aí. Poderia se falar, né? Isso aí é um tipo de embargos. Não se fala também propositadamente para não vincular as hipóteses de cabimento dos embargos e para que isso não fosse visto como um recurso. Mas se fosse uma postura meio que cooperativa, é como se você tivesse o dever, já que você está com dúvida sobre o que está vindo da decisão, você peça o esclarecimento e depois não peça mais. Se você não tirou suas dúvidas nesse momento, não tire mais. A lógica foi essa, sem vincular os embargos. Por isso, respondendo já uma das suas perguntas, eu acho que esse pedido não interrompe o prazo para um eventual agravo que cabe se o conteúdo do saneamento for um conteúdo complexo, normalmente é, e uma das matérias que é tratada no saneamento for uma das matérias agraváveis, como, por exemplo, a redistribuição dinâmica do dono da prova, que é agravável e pode estar no saneamento, você tem que agravar. Esse pedido aí é um pedido de esclarecimento mesmo para dúvidas, sobretudo relacionadas à organização dos fatos e dos meios de prova que vão ser definidos, que foram escolhidos para a futura fase de instrução. Agora, é claro que isso é a minha interpretação, evidentemente, isso pode ser desenvolvido exatamente pela abertura que o texto dá para outra coisa. Por exemplo, o meu orientando, Gabriel Gonzalez, que escreveu aquele livro sobre recorribilidade das decisões interlocutórias no CPC de 2015, cuja ideia foi a encampada pelo STJ no tema 988, aquilo ali é a ideia de Gabriel nesse livro. Tanto que Gabriel é muito citado. Gabriel defende que isso é embargo da declaração. Isso é uma outra hipótese de embargo da declaração e tem que ter um tratamento semelhante ao desembargo da declaração. É a tese dele. Ele tenta cobrar mais bem e diz que saiu os embargos e acabou. É embargo. Mais ou menos como as pessoas fazem na arbitragem, cuja sentença também é impugnável por um instrumento desse esclarecimento sem nome de embargo se as pessoas chamam de embargo. Se a gente chama de embargo. Então, a lógica era essa. Sobre o desmembramento, o 356, ele pode estar dentro do saneamento, o juiz pode fazer esse jogo e eu já vejo com outros olhos porque me parece que o 356 ele tem servido para outras coisas. Veja que ele é a base para o STJ ter dito que a suspensão do IRDR pode ser parcial, você pode suspender e continuar. Ele vai abrindo o sistema, né? Ele é uma previsão que vai permitindo que se cumpra o sistema como um sistema apto a esse tipo de coisa. e ele é fundamental. A decisão tem rejeito da prescrição, da cadência, de se declarar no 356. Exatamente. Aí, mais um exemplo. Já teve até pressa de do STJ sobre o assunto. Sim. Veja os processos estruturais. Toda a teoria dos processos estruturais no Brasil se desenvolve precisando do 356. Se não tiver o 356, a teoria dos processos estruturais no Brasil não se desenvolve. Então, eu vejo ele com muita potencialidade. Vejo ele nesse sentido tendo muita aplicação. nesse sentido. Não no sentido clássico de quatro pedidos, aí o juiz se separa dois. É uma aplicação. De fato, é uma aplicação que tem tido menos uso porque os juízes acabam pensando assim, deixa eu julgar tudo de uma vez, é melhor eu faço uma vez só. É a lógica. Só que ele abre o sistema e tem outros efeitos como esses que eu mencionei que são muito úteis também. Tem, na verdade, dois precedentes do STJ, que eu, inclusive, estudei recentemente. Um é sobre a rejeição da impossibilidade jurídica do pedido, que ele considera como mérito e, portanto, o recurso seria o agravo de instrumento pelo 356 e outro em rejeição de prescrição e decadência. Agora, esse 988 não resolveu o problema, por exemplo, do processo coletivo. Se agrava ou não, não resolveu o problema das ações de falência. Estou até falando aqui já na praia do professor Clóvis Malchec que está aqui. A falência, as ações, inclusive, tem um outro repetitivo no STJ para aplicar o 356 nas ações falimentares. Quer dizer, tentou-se resolver fazendo o puxadinho processual mas, na prática, ainda existem muitas controvérsias sobre 356. Mas, enfim, quero ainda te ouvir sobre processo coletivo e tenho certeza que o Holanda também aqui que escreveu comigo um mestrado sobre processo coletivo e o doutorado também trabalhando com o processo coletivo também é um entusiasta no tema. Em cima, eu nem tinha pensado nesse assunto, Fred. Pensei agora em cima da sua colocação. Porque, realmente, a gente tem que trazer o saneamento compartilhado para o processo coletivo. Mas, eu quero conversar processo coletivo em cima de um tema que já foi mencionado aí e que nós estamos pesquisando, todos nós, do processo estrutural. Quero pensar estabilização do parágrafo segundo, processo estrutural e processo coletivo. Seria possível, Fred, nesses assuntos, vamos falar agora de pandemia, desses assuntos que o judiciário toda hora é chamado para abrir cidade, negociar, fazer um processo estrutural, sim em cima da tragédia COVID-19. Eu poderia pensar em afirmar, melhor dizendo, que nesses processos estruturais, em razão da mutação fática ser absolutamente instantânea e que o judiciário é sempre chamado a revisitar o tema da instrução probatória, por exemplo, em dizer que nesses processos estruturais não há que se falar em estabilização no que respeita à decisão saneadora. E eu posso fazer lá na fase estrutural uma outra audiência para sanear novamente a fase estrutural, readaptando-a para a nova realidade, por exemplo, da tragédia do COVID-19. Eu posso criar uma cláusula nos processos estruturais, enfim, essa é a minha pergunta, de reestabelecer as definições probatórias e o saneamento compartilhado sempre que houver uma situação fática alterada pela grande tragédia, lembrei até dos nossos queridos professores lá do Espírito Santo que trabalham a ideia do projeto da grande tragédia, do processo coletivo da tragédia, a USANET, por exemplo. Você entendeu a pergunta? Eu posso redefinir o saneamento e a fase probatória sem falar em estabilização quando eu estiver diante de um processo estrutural. Essa é a minha segunda, eu tenho mais uma outra rapidinha, só para terminar a minha contribuição aqui com vocês. Obrigado, Fred. Veja, Mouta, toda estabilidade, 100% delas, 100%, inclusive a coisa julgada, é uma estabilidade para trás. Ela é retrospectiva. Em que sentido? A decisão, ela se torna indiscutível para impedir o debate sobre aquilo que poderia ter sido discutido e não foi. Não existe estabilidade para o futuro, no sentido de coisas novas que apareçam depois da decisão sempre permitem, até mesmo na coisa julgada, que a decisão seja revista. Artigo 505, inciso 1. E isso vale, evidentemente, para todas as estabilidades, inclusive a estabilidade de saneamento. Então, se eu defino que hoje as provas são essas, porque esse é o quadro fático, neste quadro fático as provas são essas. Se o quadro fático for outro, porque houve mudança, outra decisão vai ter que se impor. a questão da estabilização é mantidas as mesmas circunstâncias. A decisão fica estável? Para mim, sim. Toda decisão traz em si embutida, ainda que implicitamente, a cláusula rebus sextantibus. Toda decisão, todas, 100%, não há exceção, 100% das decisões trazem embutidas, trazem embutida a cláusula rebus sextantibus. Então, sempre que houver mudança, vai poder você redecidir. A dúvida sobre o processo estrutural, que tem essa característica, porque nem todo processo estrutural tem essa característica, mas o processo estrutural que tem essa característica, a dúvida é se isso impacta também na estabilidade objetiva do processo. Se é preciso rever pedido, agregar causa de pedido novo. Eu, particularmente, acho que sim. É possível. Respeitar do contraditório é possível. os processos estruturales têm que potencializar o 493. O 493 é que cuida dos fatos supervinientes e o impacto deles no processo. O processo estrutural é essencialmente um processo, quase todo ele, que sofre um impacto muito grande dos fatos supervinientes pela transformação do litígio. E aí sim gera a necessidade de você reconstruir a estabilidade objetiva para permitir mudança ou ampliação de causa de pedido de pedido. e até mesmo de sujeitos, se for o caso. Por isso que eu defendo a minha teoria do processo estrutural que o processo estrutural ele é estruturalmente, e é um trocadilho, o processo estrutural é estruturalmente flexível. Estruturalmente flexível. O que permite todas essas desestabilidades ou essas instabilidades. eu tenho, Fred, estou com uma orientanda no Sesupa do mestrado que ela está pesquisando a redefinição da teoria geral do processo, que é o que a gente está falando aqui. O conceito de partes, de desmembramento objetivo, de estabilidade objetiva, de estabilidade subjetiva, exatamente porque o processo estrutural traz como siga essa cláusula rebsextante que você falou aí em razão da mudança fática a ser instantânea. Falamos isso aqui no Covid, falamos isso lá em Mariana e Brumadinho, quer dizer, o processo tradicional não vai responder à tutela coletiva que está sendo discutida no processo estrutural. Mas, perfeito, isso é um tema bem interessante. Eu queria te ouvir a última vez, a última observação, que eu, particularmente, eu já sei mais ou menos o que o Fred vai dizer, mas eu queria provocar um pouco mais. A força do parágrafo segundo, que a gente falou aqui, do saneamento trazido pelas partes. Eu também entendo, Fred, que ele é muito mais do que uma mera definição probatória. Eu entendo que ali é a redefinição dos limites objetivos também do conflito, que as partes podem levar ao juiz o negócio processual aberto do 190, redefinindo muitos critérios do ponto de vista de matéria objetiva e do ponto de vista de matéria probatória também. Mas essa é mais simples, porque é um assunto sim ou não e a gente sabe que esse assunto é polêmico. A questão é a seguinte, Fred, que você já ouviu também em vários momentos que a gente participou em vários eventos. Até pelo fato de que o juiz também é sujeito da prova, ele pode buscar a prova, esse desmembramento, essa apresentação para a homologação dos elementos probatórios, dos fatos incontroversos, dos fatos controversos, até que ponto, isso pode, você já ouviu essa pergunta várias vezes, mas vamos lá, pode impedir o poder probatório do juiz, ou como todo mundo faz, o juiz pode não homologar alguma disposição probatória sob o argumento de que ele também é o elemento de busca da prova e aquela prova que foi deliberada pelas partes de não produzir irá contra o poder do próprio juiz em buscar a prova. Minha última participação, meu querido Fred, muito obrigado por essa manhã e a gente continua por aqui. É isso, você sabe, é muito sensível, não é? Muito sensível. Por isso que eu perguntei, porque é muito sensível. É, sou totalmente favorável a negócios probatórios, inclusive negócios que digam respeito ao poder instrutório do juiz. Não há nenhum problema para isso. Há diversos exemplos de negócios probatórios que limitam o poder do juiz. Um, por exemplo, é o do 109 do Código Civil, que ninguém lê, ninguém lê, seguramente ninguém lê esse artigo, mas o 109 do Código Civil diz, com todas as letras, que é possível acordo, é possível negócio segundo o qual um fato só se prova por escritura pública. E quando há um acordo, uma cláusula segundo a qual algo só se prova por escritura pública, significa que aquele algo só se prova por escritura pública. nada além da escritura pública. As próprias partes deliberam que sem escritura pública aquele fato não se prova. Ao fazer isso, o juiz pode terminar uma perícia para provar o fato? Não. Não pode. Por quê? Porque as próprias partes deliberaram que um fato só se prova por escritura pública. Isso é um negócio probatório de restrição de poder estrutural do juiz. é uma regra de prova legal negocial. A prova legal não limita poder estrutural? Classicamente, em alguns casos, o negócio limita poder estrutural. O C90 abre essa possibilidade. Elas podem pactuar que não querem produzir prova. Claro. Claro que podem pactuar que não querem produzir prova. Basta... Quem não conseguiu provar, perde. pegue. Pegue. Pegue pelo ônus da prova. Enfim. Perfeito. Perfeito. Agora vamos passar a palavra para o nosso último debatedor, professor Marcelo Holanda, professor doutor da UFPA. Professor Marcelo Holanda, com a palavra. Está mudo? Obrigado, André. Gostaria de agradecer ao Fred, ao Henrique, meus grandes amigos, e fazer pergunta depois do Henrique é brincadeira, não é, Henrique? Já bombardeou o Fred com todos os aspectos polêmicos, mas é muito interessante ouvir o Fred e eu vou concordar efetivamente com a colocação dele. Na explicação inicial, eu também concordo que essa organização do processo ela se faz, ela se dá em dupla direção, sobre dois prismas. A primeira seria um prisma retrospectivo, tendo como objeto exatamente eventuais óbvices processuais que podem ser capazes de impedir a apreciação do mérito. e a segunda é como o Fred colocou muito rapidamente, mas é prospectiva, tendo por objeto a delimitação do próprio tema probando, né? E eu concordo, aí vai definição da distribuição do ônus, a delimitação de questões de direito relevantes à decisão, enfim, isso tudo. E eu recebi aqui uma, depois que vocês falaram, debateram, Henrique e Fred, uma pergunta de um aluno da graduação, né? Um aluno, Henrique, daquelas turmas de graduação que a gente faz pegar fogo, ele postou uma dúvida aqui para mim e do seguinte, professor, eu estou assistindo aqui pelo YouTube, pergunte para Henrique e para Fred o seguinte, diante do parágrafo primeiro do artigo que vocês estão comentando, enfim, do artigo 357. Existe alguma limitação à eficácia preclusiva da decisão do saneamento? Porque ele dá um exemplo aqui interessante, é claro que eu tenho a minha resposta, mas eu queria ouvir o Fred. Ele escreve o seguinte, olha, o juiz, se o juiz entendeu que o réu era a parte legítima pode analisar novamente essa questão por ocasião da sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, aonde estaria então a estabilidade? então, esse é o primeiro questionamento mandado por um aluno lá da graduação, eu gostaria de ouvir o Fred nessa primeira pergunta aí. Veja, meu querido, a estabilização pressupõe que você ou tenha exaurido os recursos ou não tenha recorrido. A decisão de saneamento é recorrível ou por agravo de instrumento e aí você tem que recorrer imediatamente ou na apelação se não se tratar de decisão impugnável por agravo de instrumento. Se cabe agravo de instrumento e você não agrava, preclusão. Se cabe apelação e você não apela, preclusão. Só muda o momento da estabilidade. Então, o exemplo que o seu aluno deu vai estabilizar se o sujeito não apelar. Porque enquanto a decisão não se estabilizar e no Brasil a estabilização se dá como regra, pelo não uso do recurso ou pelo esgotamento dos recursos possíveis, a decisão que rejeita a alegação de legitimidade não é agravável. Não é agravável. Ela é impugnável na apelação. Então, ela só vai estabilizar se, havendo prazo para você apelar, você não apelou disso. Estou respondendo exatamente essa pergunta. Mas tudo que é decidido, eu tenho uma visão sobre preclusão muito simples. Questão decidida sobre a qual não há mais possibilidade de você recorrer é questão preclusa. Não pode ser redecidida. Perfeito, Fred. Perfeito. Outra pergunta aqui que chegou foi em relação, na verdade, é um elogio, mas eu vou fazer aqui, que é sobre o parágrafo terceiro, que o Fred chamou aí de saneamento compartilhado, o aluno aqui chama de saneamento cooperativo, porque cooperação, enfim, daria no mesmo. Ele pergunta o seguinte, no saneamento cooperativo, após as partes pedirem os pontos controvertidos, podem posteriormente mudar essa decisão que esclareceu esses pontos? Tem coisas diferentes aí, o saneamento cooperativo feito por todo mundo depois da parte pede esclarecimento? Foi isso que a luta perguntou? Isso, é isso que ele fala. Se surgiu uma dúvida após o pedido de esclarecimento, o esclarecimento que é feito pelo saneamento compartilhado, foi compartilhado, todo mundo fez junto. Fez junto, pois é, mas a dúvida depois desse compartilhamento ficou com dúvida. Ele pode pedir esclarecimentos? Pode. Pode, eu não vejo também nenhum problema quanto a isso. Henrique, quer participar dessa primeira e da segunda questão? Eu queria ouvir o Henrique em relação à primeira pergunta, se o juiz entender durante o processo que a parte o réu era legítimo, ele poderia, por ocasião da sentença, perceber que, diante das provas carreadas nos autos, ele não era legítimo, extinguiu o processo sem resolução? O que você acha, Henrique? Marcelo, aqui tem uma outra pitada de maldade que o Fred não falou, mas ele também participa muito da própria discussão, que ilegitimidade é mérito. É, a ilegitimidade ordinária, não é? É a ordinária, não, mas é a ordinária. É a ordinária. É a ordinária. Então, se é mérito, se é mérito, não deveria agravar da decisão pelo 1015, inciso 2, fazendo por analogia à interpretação da prescrição e da decadência? É uma discussão interessantíssima essa, que, na verdade, ele não analisou o aspecto processual. É porque seria um pedaço da sentença, porque toda sentença ia ter que reconhecer se o sujeito é titulado direito ou não. Por exemplo, se ele rejeitasse a prescrição, não teria que agravar? Então, se ele rejeitasse a alegação de legitimidade, não deveria agravar também? É, mas eu acho, eu entendi sua lógica, mas é um pouco diferente. Sim, sem dúvida. A prescrição é um contra-direito do réu. Sim, sim. É um direito que é dele, é o direito de não pagar porque houve um excesso de prazo entre a exigibilidade e a cobrança. É o direito de não pagar. Aquilo é um contra-direito. Se o juiz rejeita, é como se estivesse julgando improcedente. A alegação de legitimidade é uma alegação em que ele diz, eu não sou o titulado do dever. Veja que é diferente, a alegação de legitimidade é uma objeção. Não há acréscimo de... É porque na prescrição, no meu modo de ver, quando há pressão, há acréscimo do objeto do tijoso. O objeto do tijoso fica maior. É o que acontece quando há alegação de prescrição, exceção de contrato tão cumprido, compensação... Decadência, compensação... Decadência, eu tenho dúvida. Decadência, eu tenho dúvida. Tenho dúvida, porque eu acho que decadência não é um contra-direito. Decadência me parece um fato. Um fato. Não só um... não é um direito, é um fato, um fato extintivo. No caso de compensação, exceção de contrato tão cumprido, prescrição, você não tem só um fato novo, você tem um direito novo, que é um contra-direito. decadência, eu trataria um pouco diferente aí. Na minha visão, eu sei que é um pouco complexo, mas... Não, mas é isso mesmo. Eu não estou respondendo a pergunta do Marcelo, estou só lançando que, além da discussão, se pode analisar depois, existe uma discussão de estabilização objetiva dessa decisão. que seria passível de agrava de instrumento. Aquela discussão da preclusão, inclusive, para o juiz. Para o juiz. Mas aí, na tese do SCJ... como essa decisão não estaria no rol do 2015, se você não recorresse, não precluiria. Porque, como não está no 2015, se você recorresse, tudo bem. Mas, se você não recorrer, você não poderia ser punido por isso, porque tem que proteger. Tem uma cláusula de segurança jurídica de transição que a ministra colocou. E aí, mesmo se você entender que cabe a agrava de instrumento, se o sujeito não se vale, ainda assim, vai caber a apelação depois. Vai caber a apelação depois. Mas a gente está discutindo se o juiz pode rever depois. Pode rever depois. Ele declara aqui a legitimidade e lá no final, ele julga... É estranho, né? Para o julgar em procedente, ele está revendo a legitimidade de novo, se for o caso. Está revendo. Então, é extremamente interessante essa pergunta. Porque a legitimidade ordinária é mérito. Então, se julgar em procedente lá, ele vai revisitando a legitimidade. Então, essa estabilização aqui não é absoluta. Não é absoluta, exatamente. Agora, se fosse pressuposto processual, ficaria mais interessante a pergunta. Ele rejeitando um pressuposto processual, uma matéria tipicamente processual alheia ao mérito, ele poderia ir lá na frente e acolher o pressuposto depois da fase de instrutória toda? Não faz o menor sentido, não? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por isso que a gente discute a questão da estabilização com preclusão para o próprio juiz. Exatamente. É isso, né? Deixa eu voltar aqui, porque a pergunta aí é do Orlando. Eu só participei aqui, porque fui provocado. Vou voltar ao silêncio. Eu tinha essas duas perguntas. Na verdade, eu tinha mais, mas o Fred na exposição e o Mouta na contra-exposição, né? Já dirimiram a maior parte das dúvidas aí dos alunos. Eu estou extremamente satisfeito com a aula do Fred e com a aula do Henrique, porque eu já estou acostumado a essa aula. Muito bem, gente. André. Um debate extremamente profundo e didático para todo mundo. Para mim, eu só faço aprender com vocês. Eu queria fazer para estudar esse elemento e também de consideração de cada um de vocês uma pergunta que tem a ver com o nosso período que a gente está vivendo de Covid e pós-Covid também. Vocês têm ouvido muito. Tudo aqui que vocês discutiram é num processo judicializado, obviamente. Mas nós sabemos que a tendência está sendo a questão do tribunal arbitral, ou seja, da resolução do conflito ex-prejudicial. Qual é a visão do professor Fred G em relação a essas novidades que lá no mundo da Europa já é muito comum? A gente já chegou a uma em Portugal, já tem muitas audiências e é um tribunal arbitral de lá. Qual é a sua ideia, a sua perspectiva, a sua esperança nesse sentido que, na verdade, solucionar ali, porquela que seja, desde o divórcio, a questão de marco patente, na esfera extrajudicial e os consigações, qual é a sua perspectiva e a sua visão em relação a essa pergunta? Veja, o parágrafo segundo do 357, André, foi claramente inspirado na arbitragem. O saneamento consensual foi inspirado na arbitragem, a prática arbitral, o termo de compromisso, a ata de missão, o que alguns chamam de ata de missão, o termo de compromisso na arbitragem, ele é um saneamento compartilhado. É o tribunal arbitral, as partes, definindo as questões que vão ser o objeto à pauta cognitiva do processo arbitral. Eu já fui, todas as vezes que eu fui árbitro, acho que já fui árbitro oito vezes, oito ou nove vezes, em todas elas eu apliquei essa ideia de saneamento compartilhado, em todas, 100% dela, coloquei tudo no termo de compromisso ou na ata de missão, rolo dos fatos incontroversos, rolo dos fatos controversos, rolo das questões de direito controversas, rolo das questões de direito incontroversas, calendário, tudo isso, tudo que se faz aqui, eu sempre fiz na arbitragem. Então, a inspiração é evidente, a inspiração é evidente. Mais alguma consideração de professor Irmão, professor Alanda? Satisfeitos todos? Eu tenho só, na verdade, um agradecimento ao Fred, meu nome, nome do Instituto, a nossa cátedra aqui de processo civil, agradecer a tua presença conosco nessa manhã, sempre muito relevante, as tuas colocações sempre dão um nó na cabeça, na nossa cabeça, nos nossos alunos, que é muito bom, porque o que move o mundo não é a resposta, é a pergunta. É a pergunta. Mais uma vez, muito gratificante contar e bater um papo contigo de um tema tão caro, tão importante para a nossa vida. Grande abraço para você e para toda a família. Nos encontramos nas redes sociais em breve. Um grande abraço para você, irmão. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelo convite, meus caros, espero que vocês tenham gostado. Depois manda o certificado que eu tenho que lançar. Lá, bala para a universidade. Mando. Mais uma vez, professor Fred, agradecer pelo seu aceite, ao nosso convite. Estamos sempre abertos à vossa excelência, somos contrários na Academia da Direito de Direito. E saúde a todos, espero que a gente consiga se rever os três juntos, agora presencialmente para tomar um vinho. Seja aí na sua terra, na Bahia, aqui em Belém, ou lá em Porto de Janeiro. Um abraço em todos, fique com Deus. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.